Eu vou testar mitos que os youtubers me enviaram no Brookhaven Problems, eu vou te ensinar a entrar na agência secreta do jogo Agência secreta, Marcelo? Tem isso, cara? O que eu preciso fazer, mano? E pra isso, você precisa criar a casa 8 E ó, existe um segredo na biblioteca dela, tá? A casa 8, mano, deixa eu ver se eu entendi, cara Eu tenho que vir aqui no lugar de construir uma casa Só que quando eu for selecionar, eu tenho que escolher a casa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Essa daqui, perfeito E tá, mano, a casa tá criada e segundo ele vai ter uma biblioteca aqui, mano Vai ser nesse andar de baixo, velho Tá, realmente tem uma biblioteca, mano Inclusive com símbolos estranhos aqui, cara Deixar a luz acesa Tá, mas e aí, o que eu faço aqui, mano? Basicamente, você vai ter que encontrar um botão escondido no meio dos livros É tipo uma passagem secreta Tá, cara, é uma passagem secreta, mano Então eu vou ter que ir clicando aqui nos livros até achar alguma coisa, velho E depois de clicar por um tempo Aqui, aqui, aqui Eu consegui abrir, mano Que lugar doido é esse, cara? Onde é que isso aqui me deu, mano? Pra uma sala de reunião secreta, velho Olha que doida essa sala, mano Que maneiro, cara Tá, mas e aí? Acabou, mano? Já entrei na agência, cara? Mas não acabou, não Pra você entrar na agência Você precisa pegar o notebook Sentar nas quatro cadeiras E daí um botão vai aparecer Tá, mano, que esquisito, velho Mas eu vou vir aqui, vou pegar o notebook Perfeito, peguei, cara Agora eu vou sentar em uma cadeira Ó, o notebook ficou verde, cara Segunda Terceira E quarta Tá, e o Marcelo falou que tem um botão aqui também, mano Mas eu não tô vendo botão nenhum, cara É o botão do notebook, mano Tem mesmo um botão aqui, Marcelo? Eu não tô achando nada, cara Fim, procura aí que tem um botão Ah, eu tô procurando aqui Mas... Achei! Tem um negócio lá em cima Cliquei Vamos tirar o notebook da mão E é meio esquisito, cara Mas eu acho que eu apertei o botão, Marcelo E agora? Opa! Uma passagem secreta abriu Procura ela aí Tá, passagem secreta não vai estar aqui, mano Porque esse aqui foi o lugar onde eu vim Onde é que será que ela tá, mano? Essas paredes são escuras, cara Pode estar em qualquer lugar aqui, velho E depois de um tempinho andando nas paredes Aquilo ali parece meio que tipo uma seta apontando pra lá, velho Será que tá pra lá a passagem secreta, cara? Tipo, pra cá, ó Pera! Eu entrei em algum lugar! Que lugar é esse? Pelo visto tem uma sala com só um notebook, mano Tá dizendo aqui no notebook Eu não sabia a verdade no começo Eles vieram quando eu era criança Mas quem, mano? Do que você tá falando, cara? E bem, agora sim eu entrei pra agência, velho Como é que rola isso? Mas ainda não acabou, cara Agora você tem que desativar a câmera do notebook E ir pro limpador de carros Pra desativar o webcam Deve ter algum botão aqui, mano Em cima do notebook, né? Eu imagino Só tem um botão aqui onde eu posso clicar, velho Perfeito Agora ir pro limpador de carro O que esse negócio tem a ver, mano? Enfim, eu vou seguir uma célula É que tá muito esquisito, cara Ah, mas eu cheguei aqui no limpador de carros, mano Perfeito, cara Mas, é... O que tem aqui, mano? Não parece ter nada suspeito aqui, velho Agora existe uma passagem secreta na montanha que você abriu Pode olhar lá Passagem secreta na montanha, cara? Será que é nessa montanha aqui perto, velho? Olha, realmente tem uma passagem secreta, cara Eu cliquei e abriu isso daqui, velho Parece ser uma sala aqui da agência, mano Que doideira é essa, velho? Ah, mano, tem um monte de sala de controle Que parece ter as calças do Minecraft esquisitas Umas folhas de papéis Mas tem mais alguma coisa que eu posso fazer, cara? Isso aqui já é super maneiro, Marcelo Agora você apaga a luz e coloca a senha no lugar certo Tá, então acho que a luz é aqui, né, velho? Apaguei, beleza E senha, mano? Onde é que eu coloco senha, cara? E aqui? Aparentemente não Será que ia apertar esses negócios, velho? Ou seria... É aqui! Aqui tá pedindo pra colocar uma senha, cara Que senha que eu coloco, Marcelo? Me diz A senha é Marcos Brookhaven Ah, entendi, mano Então é Marcos Brookhaven Certo? Ó, aprovado? A senha foi aprovada, cara E agora? O que eu faço? Abriu alguma coisa? Pera Abriu uma sala aqui, mano Que doideira é essa, velho? Abriu uma sala que parece que tem... Não tem gravidade aqui em alguns lugares que eu fico, cara Eu tô sentando ao contrário Que doideira é essa? E agora eu faço parte da agência, mano? Que maneiro, valeu, Marcelo Viu? Eu falei que era verdade, cara Realmente funcionou Mas aí que tá, cara Esse aqui não é o único lugar sinistro do Brookhaven E segundo o Geleia Existe também outro lugar que é do mal, cara Existe um hospital secreto do mal Em cima do hospital normal Testa lá pra ver se existe Esse aqui é um hospital, mano E a primeiros olhos Ele parece que não tem nada demais, cara Não tem nenhum andar secreto Nem nada do tipo, velho Mas eu notei uma coisa de interessante, cara Se a gente der a volta aqui pro hospital A gente nota que tem duas coisas diferentes ali, velho Primeiro, uma janela Que daí é pra espécie de um quarto Que parece ser esverdeado E uma escada Que leva até o topo do hospital, mano E talvez eu consiga fazer esse pulo Pra chegar aqui, velho Deixa eu testar Ai, foi por perto, cara Assim não tá dando Talvez se eu pegar um pouco mais de velocidade Foi perfeito, cara E agora? Aparentemente aqui em cima Não tem nada, mano Então o hospital secreto Que o Geleia deve estar falando É dentro dessa janela aqui, mano E olha isso, mano Salas de experimentos, cara Essa gosma verde no chão Um monte de coisas jogadas Tem essa seringa aqui, mano Que doideira é essa, Geleia? Que lugar é esse, mano? Tem mais algum segredo aqui, cara? Não acaba por aí Tem um homem verde Que spawna em diferentes lugares Um homem verde, mano Isso é assustador, velho Deixa eu ver, cara Aqui dá pra ver até uma entradinha Pro hospital original Mas não é aqui que eu tô procurando Um homem verde Um homem verde Pera Será que é desse homem aqui Que você tá falando, Geleia? Isso aqui é um homem verde, mano Mas ele só fica aqui, velho Eu vi o resto do hospital Só tem ele aí, cara Ele só spawna nesse lugar, né? Ele não deve spawnar em outro lugar, né, mano? Ele spawna sim Tenta entrar num outro servidor Pra você ver Tá, eu já tô em outro servidor De Brookhaven Eu vou entrar aqui em cima de novo E vamos ver, cara Só que é Aparentemente o homem verde Tá no mesmo lugar É... Funciona... É dependente de sorte isso, Geleia? Eu falei que funcionava Ele é muito assustador Entendi, mano Problems Eu vou te mostrar Como invocar o portal Do Brookhaven Um portal? Como assim, Atos? Isso é impossível, cara É, não A primeira coisa que tu vai fazer É ir pro hospital Tá, mano O hospital do Brookhaven Tá aqui, velho Não, mas a parte sozinha Do hospital Não essa Tá, eu cheguei aqui, Atos Nossa, que lugar assustador, mano Mas e agora? O que que eu faço? Você deve ver um cartão de agentes Aí clica nele Tá, é dessa agência aqui Que o Atos tá falando, cara Só que eu preciso achar um cartão, mano Isso aqui não é um cartão Por aqui não tem nada Tá, aqui também não Pera Aqui, aqui, achei Esse é o cartão, mano Deixa eu clicar nele O que é isso? Eu cliquei e o cartão pegou fogo, mano Que doideira foi essa, velho Isso quer dizer que funcionou Agora você precisa ir pra livraria Livraria? O que que isso tem a ver, cara? E a livraria é bem aqui, mano Daí agora eu já até imagino, né Vai ter uma passagem secreta aqui nos livros, né Pode me falar Não, não é passagem secreta Não de livro Pelo menos ela tá no teto Pera, passagem secreta tá no teto, mano Como assim, cara? Tem alguma coisa no teto desse lugar aqui? Pera, eu cheguei a ver uma coisa Olha, tem um livro aqui, mano Pera, por que que tem um livro dentro da parede, velho? Isso aqui é um bug? É pra eu pegar isso daqui mesmo? Sim, pega esse livro E vai pro hotel Vai acontecer uma coisa diferente Ah, mano Eu vou obedecer o Atos, cara Peguei o livro Tô vendo que o jogo fez um som esquisito, cara Agora eu tenho que ir pro hotel, né, mano Bom, esse aqui são os hotéis, né, cara Eu vou aproveitar e já peguei uma casa aqui Que o Atos mandou É, se a menina não passar na frente, perfeito Em tese eu clico aqui, olha só Uma das casas é minha, mano Casa bonita, hein, velho Caramba, cara Mas pera aí, mano Por que que do nada minha casa ficou feia desse jeito, velho? Cheio de mancha, cara Que coisa esquisita, mano Os quartos do Brookhaven não são assim, cara Isso não importa Tem outro livro escondido aí Tenta achar ele Tá, mano Outro livro escondido aqui, velho Eu tenho que olhar em todos os lugares, cara Aqui é o computador, não Aqui também não tem Pera aqui, aqui tem um livro Será que é esse livro aqui que o Atos tá falando, cara? Esse livro marrom? Ah, e também tem uma mensagem atrás da cadeira aí Procura por ela Atrás da cadeira, mano, tá Que isso? Realmente tem uma mensagem, velho Aquela mensagem tava em inglês Mas ela basicamente tava dizendo Pra seguir o livro sem pensar E que o futuro dependia de mim Nossa, que coisa louca mesmo, mano Então pelo visto realmente tem um mistério envolvido nisso, cara Mas tá, e agora? O que que eu faço, Atos? Agora tem dois botões secretos nessa sala Apertando eles, você vai desbloquear a parte final Tá, mano, onde é que será que pode ter botão aqui escondido nessa sala, velho? Talvez um nesse quadro, ó Fez um barulho esquisito Achei um Ô, Atos, eu só achei um, velho Onde é que tá o segundo, cara? Tá muito difícil de encontrar Me ajuda aí, cara Dessa vez eu não vou ajudar Procura tu aí Boa sorte Ah, mas beleza, velho Então tá bom Eu consigo esse desafio sozinho Pera aí É impressão minha ou tem uma coisa pra clicar aqui, velho? Tem? Cliquei, cara Acendeu, funcionou, mano Era esse botão, cara Nossa, eu fiquei muito tempo procurando ele, velho Agora você volta de novo naquele lugar da agência Entendi, cara, perfeito Tá, se eu não me engano é bem aqui, velho É Perfeito, cara, abriu Mas que lugar novo é esse, velho? Tá, deixa eu acender aqui pra eu ver melhor E tá Se eu não me engano pra aqui eu não vi, velho Será que aqui que é o lugar certo, mano? Tá muito escuro Deixa eu pegar uma lanternona aqui, velho Perfeito Parece que tem umas caixas secretas aqui Com esse negócio vermelho, velho Top secret Tá, e aí? O que eu faço, Atos? Tá vendo essas caixas? Pega uma picareta e começa a minerar elas Ah, você tá de brincadeira, né, Atos? Claro que isso não vai funcionar, cara Não tem o menor sentido, mano Isso aqui não é Minecraft, não Tô te falando, vai funcionar Então tá bom, né, mano? Eu vou testar, cara A picareta, se eu não me engano Você pega aqui na mochila, ó Perfeito E agora eu só tenho que mudar minha função aqui, ó Pra eu ficar minerando, ó Acho que é assim, velho Perfeito Vou começar a minerar, e aí? Depois de um tempo Que isso? A caixa sumiu aqui, cês viram, cara? Sumiu outra E tá sumindo tudo, mano Que isso, cara? Eu consegui destruir todas elas, mano E o negócio amarelo aqui Que agora sumiu também? Que doideira foi essa, mano? Viu? Agora que tu destruiu Tu pode ir pra montanha aí do lado Visto, esse negócio doido vai funcionar mesmo, cara Só tem que achar a montanha certa Bom, a montanha aqui do lado Seria aquela dali, velho Tá vindo aqui, ó Deixa eu ligar a luz Eu tô vendo que tem um buraco aqui, cara Será que é disso que ele tá falando, mano? Não é possível que vai ter um por... Que isso, cara? O que eu te falei era verdade, velho Realmente tem um portal secreto da agência aqui, mano E olha como é que ele deixa a minha tela, velho Que doideira é essa, cara? Eu falei que tinha um portal Agora passa por ele Que ele realmente funciona Tá, então eu vou passar, mano 3, 2, 1, passei É... É... Cara, não mudou nada? É... O que tá acontecendo aqui? Não funciona o portal no Atos? Acho que eu devo ter que ativar com isso aqui, né, mano? Eu tô clicando, mas... O portal parece mais uma piscina, cara Não funciona isso aqui não, cara Tá, então eu acho que eu fui enganado, cara O mito deve ser falso Até acontece umas coisas doidas aqui de visão Mas realmente, Atos Existe um portal, mas ninguém sabe como ativar O próximo que me mandou uma mensagem Foi o Natan por aí O mito que eu quero testar, Prodoms É uma sala secreta no cinema Vai lá Tá, uma sala secreta no cinema? Eu nunca ouvi falar disso, mano Que interessante, velho Eu vou lá, cara Tá, cara? E se eu não me engano é por aqui que fica o cinema, né, mano? Aqui tá a estação de TV Perfeito Consegui entrar, cara E tá, mano Tá rolando até um filme aqui, velho É meio esquisito, né? Mas tudo bem É E o que eu faço aqui, ô, Natan? O primeiro passo vai ser você pegar uma pipoca E sentar em três cadeiras Tá, três cadeiras, né? Então eu vou pegar aqui a pipoca Peguei Tá, entendi Então em tese seria nessa Nessa E nessa Certo? Consegui, cara E aí? Agora você precisa pegar um saco de dormir Colocar ele do lado da tela Pra tentar passar a parede Ele já tá aqui segundo o Natan Pra atravessar essa tela aqui, mano Então a gente tem que colocar aqui bem no cantinho Ó, será que assim foi? Ó, eu dormi Eu atravessei, cara Eu atravessei o cinema Eu tô num lugar super bugado Parece que eu tô dentro do mundo aqui, mano Que lugar doido é esse que eu tô no jogo, velho? Que doideira, cara Tá, mas o que que eu faço aqui, mano? Reza a lenda que se você pular por aí Vai entrar numa caverna super secreta Tá, mano Esse mito deve funcionar, mano Eu vou pular agora Em três, dois, um Vai! Pulei! Caverna secreta É, que lugar eu tô? É, pera Eu morri? Eu só caí do mapa mesmo? É Eu morri e renasci, mano Eu não fui pra caverna secreta nenhuma, cara É, Natan Pelo visto esse mito que você me passou Ele é realmente falso, velho Uma pena, cara E agora o Lopers me mandou um vídeo Aí, Problems Se você for na igreja do Brookhaven Existe um segredo lá A igreja, mano Nem sabia que existia igreja aqui no Brookhaven, cara Eu finalmente achei, mano Tá aqui a igreja, cara Aposto que o próprio segredo que o Lopers tá falando É de achar isso aqui, né Porque eu nunca vi esse lugar, mano Que doideira, cara Tá, eu cliquei aqui em funeral E nasceu realmente esse caixão, cara Mas... Tá, eu entrei nele E o que que tem aqui, cara? E uma foto escondida embaixo do caixão, mano Tá, então Acho que pra ver essa foto Eu tenho que ajustar minha câmera aqui, talvez, velho Olha! Esse sou eu aqui no caixinho Parece que tem realmente uma foto, cara De alguém ali, mano Eu só não consigo ver direito a foto, cara Mas é realmente um segredo muito louco, mano Que que é isso? Que doideira, velho Por que tem a foto de alguém embaixo desse caixão, cara? Dizem ser o criador da cidade Só que ninguém sabe o que aconteceu com ele Que doideira, mano Esse segredo é assustador, Lopers Valeu, cara Eu sou o Alexey E reza a lenda que na piscina do jogo Existe uma piscina secreta Um segredo na piscina do jogo? Tá, eu tô aqui numa piscina, Alexey E aí, cara? O que que eu faço? Não nessa piscina, Problems Mas sim na principal Vai lá Ah, entendi, mano Tá, eu tô aqui, mano Agora sim eu tô na piscina certa, né? Deve ser essa principal aqui, cara Mas e aí? O que que eu faço, velho? Ah, eu tô nadando por aqui Mas eu não tô achando nada, cara Peraí, que lugar é esse que eu nadei, mano? Eu tô andando agora, velho Realmente tem uma passagem secreta, cara Tá, e essa passagem me leva Até uma parede? É sério que me leva até uma parede? O que que eu faço aqui, Alexey? Me salva aqui, rapaz Agora só vai em frente Essa parede aí é falsa Tá, beleza Eu vou seguir em frente Tá, beleza Que lugar é esse, mano? Eu realmente segui em frente Parece que tem um lugar meio esquisito aqui, velho Que a gente pode subir, cara Pra onde é que isso aqui vai dar, mano? Como assim no banco, cara, hein? Possível É Como que eu fui daquela piscina pro banco, mano? Pelo visto eu segui por esse caminho aqui, cara Olha que interessante É um caminho que vai direto pro banco, mano E pelo visto eu posso sair em outro lugar também, velho Essa passagem secreta aqui, cara Que dá, bem, nessa outra sala secreta aqui no Beco, mano Mas que doideira são esses segredos, mano Eu adorei, cara Esse mito é verdadeiro Falei! O mito é verdadeiro Então é isso Tchau